Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React, hoje de B&G Drive. Tem aí um táxi pegando uma menininha e é mais um React de destruições de carro, mano! E o carro vai ser destruído por um super machado gigantesco. Eu quero saber, mano, eu adoro esses desafios. Será que passa? Passou! Olha só que surtudo! Ih, bateu na árvore. Ixi, bateu na árvore. Quer ver que o outro táxi não vai parar pra ajudar. Ó, só homem. Só cara dentro do carro. E eles estão indo em direção ao super machado, mano! Olha isso, caraca! Que legal! É um React, então a pessoa que criou o vídeo fez uma animação em cima da destruição do carro. Caraca! Palmas, velho! Muito legal mesmo! Lembrando que o link do vídeo original sempre vai estar na descrição. Agora um caminhãozão... Ele viu o machado girando e não parou de besta! De besta! Muito besta! Nossa, deu um encheio, velho! Acabou com tudo. Jogou 100km pra frente o caminhão. Pela besta! Viu o machadão e não parou? Agora carro de corrida. Rapidão! Ele vai passar. Não passou. Cortou no meio. Cara, a física desse jogo é perfeita, mano. Por isso que é tão legal os reacts desse jogo. Galera, desça aqui embaixo, deixa o joinha no vídeo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque tá vindo um busão lotado de gente. Que não vai parar e vai dar encheio. Ó, quase que ele passou, hein? Pra vocês verem, galera. O busão é forte, hein? Que não foi atravessado, ó. Eu achei que ia atravessar o busão. Não atravessou. Ah, foi mais uma. Nossa, vai acabar com o busão, mano. E ele bate de um lado, bate do outro e vai destruindo tudo. Caraca, ficou preso no busão. Nossa, três, quatro, quatro Monster Trucks de tudo tipo, mano. Vamos ver se algum vai se safar. Algum vai conseguir. Vai conseguir. Levou. Ah! Ah, todos vão passar? Ah, levou no meio. Bem do Scooby-Doo? Bem o Monster Truck do Scooby-Doo foi pro saco, cara. Virou pó. Olha isso. Que baita destruição. Agora, carros fugindo da polícia? Ou é só carros da polícia? Ah, um caminhão fugindo da polícia. Levou. A polícia vai levar. Nossa! O carro do xerife acabou com tudo. Nossa, o cara do caminhão se deu bem. Conseguiu escapar, velho. Galera, bora pra mais um react, maneirão. E os outros vão ficando cada vez mais massa. Bora lá! Próximo desafio. E agora é carros versus portão de laser. Mano, vocês já podem imaginar o que esse portão de laser vai fazer. Eu quero ver o nível de destruição, cara. Ó, um caminhão gigantesco desse. Perfeito. Bora ver o nível de destruição desse portão de laser. 3, 2, 1... Desligou! Ah, ele acionou. Ah, acendeu. Lascou tudo. Nossa. Cara, eu achei que ele ia destruir o caminhão. Mas o caminhão tinha o controlinho pra desligar. Porque ele tá entrando na empresa. Ah, daí o bestão que tava seguindo o caminhão se lascou. Carro da polícia chegou. Cortou tudo. Olha isso, mano. Caraca, o laser... Chega a ser mais forte que o machado. Por quê? Porque não tem como escapar não, mano. Tudo que passa é destruído. Táxi. Ah, vai pegar um carinha. O carinha pediu uma carona pro taxista. Carona não, né? Vai pagar. Pediu uma corrida com o taxista. E ele tá com pressa pelo jeito, mano. Saíram acelerando e vão de besta no meio do portão de laser. Ah, parou. Vamos matar esse esperto, mano. O que ele vai fazer, mano? O que ele tá fazendo, mano? Ah, pegou na pontinha. Pegou fogo. E nada a ver. Será que esse carro super rápido ele vai conseguir passar sem danos? Não passou. Talvez, né? Talvez a velocidade não traria dano. Mas trouxe, velho. Acabou com o carro. E deu direto... Quase bateu na árvore ali, mano. E agora? Caminhão. Um carro chique em cima. Não sei que carro é esse. Só sei que ele... Ah, parou. A galera é esperta, né? Será que ele vai passar devagar? O que ele vai fazer, mano? Ah, vai ajudar o amigão de jipe. Olha que espertão. Passou. Ah, moleque. Os carmitários conseguiram passar. Boa demais. É isso aí. Mais um busão, mano. Esses busões são os melhores. Pensa num busão grandão e lotado ainda. Tá vindo com tudo. Vai parar, não vai parar. Vai tombar e acabar com tudo. Nossa. Não sobrou ninguém, mano. Não sobrou ninguém. Todos eliminados. Galera, desce aqui embaixo e deixa o joinha do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E curte Reacts Madeirão. Mano, eu trago muitos Reacts de vários jogos. E também Gameplays. Gameplays Madeironas. Ah, um bom toqueiro, mano. Talvez ele passa. Na... Ó, no... Mitou. Caraca, ele passou por baixo. Eu não tinha pensado nisso. Motoqueiro mito. Agora esse carro, um da Chevrolet. Vai levar. Explodiu tudo. Não tem como, galera. Talvez será um carro do exército. Ele podia testar com o carro do exército, né? Mas vai testar com carro chinês. Porcaria. Galera, o que ele vai fazer? Vai passar pelo lado. Era lítido. Galera, bora pro próximo desafio. O próximo desafio é o desafio dos carros versus IMA. IMA gigantesca ainda, hein? Será que o IMA, ele vai puxar? Não vai ter como parar? É. Cara, mano, esse jogo tem até isso. Vocês viram? O cara viu o IMA, parou, falou, não vou por esse caminho. Mas o IMA é mito, puxou e acabou com tudo. Um caminhão gigantesco. Vamos ver. Vai puxar com tudo. Vai acabar com tudo. Nossa, entortou tudo, mano. Nossa, olha a força disso. Que loucura, mano. Eu não imaginava que ia ter uma força dessa, hein? Caramba, que massa, mano. Que massa. Galera, já vamos comentar a nossa palavra secreta, porque eu adorei esse IMA. Comentem aqui embaixo nos comentários. IMA gigante. IMA gigante, desse jeito que tá escrito. Porque o IMA é gigantesco, hein? IMA gigante é a palavra secreta. E esse carro amarelão aí? Ué, agora tem uma rampa? Ah, será que ele... Foi. Será que ele vai ser puxado? Vai ser puxado, com certeza. Mano, que força, hein? Que força do IMA. Caminhãozão amarelão. Maneirão. E o carinha dirigindo, hein? O que ele vai fazer? Nossa, vai se destruir muito. Caraca. Achei que ia destruir mais. Ah, mas atrás acabou com tudo. Nossa, mano. Que baita IMA. Que baita IMA. Ônibus escolar. Mano, esse ônibus clássico dos Estados Unidos. Acabou com tudo. Será que vai dobrar ele? Vamos ver se o... O ônibus é forte, hein? Quase mais forte que o caminhão. Mas não tem como. A força é infinita. Dobrou. Ônibus 21. Acabou com tudo. Esse é o último desafio. E é novamente um laser. Só que agora... Laser gigantesco. Olha isso. É uma espada laser. Será que ele tem o mesmo efeito? Eu acho que é o mesmo efeito, né? Do outro. Acabou com o carro, mano. Talvez uma moto consiga de novo, né? Porque a moto passa por baixo. Não vai acabar com o carro, com a moto. Ó, vamos ver, mano. Esse jogo é demais. Esse caminhão já é mais potente. Ele é mais antigo. Talvez ele... Não conseguiu. Caraca. Nada consegue passar esse laser. Nada. Olha que o cara... Tá vivo? Não destruiu? O louco não tinha percebido isso? Que loucura, mano. Não destruiu o carro. Nossa, o bom de carro. Agora vai se passa. Um monte de carro. Passou um. Passou dois. Caraca, destrói tudo, mano. Nenhum sobra. Eles podiam testar com um tanque de guerra pra ver se destrói. Mas acho que destrói tudo, né? Acabou com tudo. Ó esse caminhão que maneirão, mano. Esse caminhão é mito. Talvez ele resista. Não sei. Ah, ele vai passar, vai passar. Nossa, que mito. Mas também se matou no acidente depois, né, mano? Mas mitou. Teve uma boa ideia esse amigão aí. E esse caminhão do bombeiro aí? Caminhão do bombeiro. Será que ele vai resistir? Nada resiste. Nada resiste, mano. Nada resiste. O que é isso? Um busão? Caminhão? O que é isso? Que louco, cara? Um busão com um negócio na frente? Nossa, esse foi longe, hein? Caraca, é Sonic. O negócio é super rápido. Carro do xerife. O jeep do xerife. Foi com tudo. Ah, vai pular. Conseguiu. Não queimou os pneus. Descobrimos. Os pneus não se destroem com os lasers, cara. Eu já tava suspeitando disso já. Mitou, hein? Tava fugindo da polícia. Conseguiu. A polícia se lascou, hein? Bora pro desafio final surpresa, hein? Ó, essa façou. Mitou demais, Lamborghini. Bora pro desafio final. Desafio surpresa final. O que que é? Eu não tenho ideia. Que isso, mano? Que isso, mano? Nossa, o negócio que esmaga. Que isso? Mas passar é fácil. É só passar no meio que consegue. Tá vivo o carro ainda. Vivo não, tá funcionando. Caraca, olha que BMW da hora, mano. Que carrinho besta é esse? Que carrão bom é esse? Dois carrinhos da hora e um cara besta no meio. Primeiro passou. Ah, vai subindo. O cara vai passar. Ah, se lascou. Ah, pra que que você foi da ré, mano? Ai, ai, ai. Esmagou tudo. Que legal, né? O desafio final é muito, mano. Vamos ver se esse carro rapidão vai passar. Vários carros, assim que eu gosto. Mano, o que eu mais gosto é vários carros. Olha lá, vamos ver. Primeiro, se lascou bonito, os outros vão se lascar também. Nossa, todos. Todos, mano. Vai avassar tudo. Vai virar tudo sucata e vão tudo pro ferro velho, mano. Caraca, a força disso daí é infinita. Olha isso. Tudo que colocar ali vai destruir. Ó, sucata. Olha esse caminhão, mano. Será que a máquina vai destruir? Se destruir esse caminhão, destrói tudo. Caraca, olha o caminhão, mano. Ele tem um negócio que consegue barrar, só que isso daí tem uma força infinita, né? Não tem como. Caraca, hein? Agora essa máquina provou que tem uma força infinita. Acabou com o caminhão. Acabou com tudo. Galera, seguinte. Esse foi o nosso vídeo madeirão React de B&G Drive. Os vídeos utilizados estão na descrição. Vai lá, dá uma olhada. Muito legal por assistirem. Bora ver esse último carro. Deixa o like e se inscreva no canal. Ele vai passar. Ou não vai? Passou. Valeu e... Tchau! 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 Obrigado.